Olá, salve, salve! Aqui é Eduardo Alcides, ex-Chelsea, Benfica, Chocos, ano 4, que tem esse Vidal lá dentro de outras equipes. É um prazer estar aqui para agradecer e parabenizar a Academia de Futebol do Futuro, que está começando agora, revelar jogadores, trabalhando com atletas que estão começando, garotos, e tenho certeza que vai ser um sucesso e vai revelar grandes craques pelo Brasil e pelo mundo afora. Parabéns a todos aí da Academia do Futuro. Fica um abraço para o Eduardo Alcides. Salve, salve!